Prazer estar aqui falando sobre esse programa extraordinário que é o Renda Família. Até o presente momento, cerca de 7.500 pessoas já se inscreveram para receber o programa Renda Família, que é R$ 300,00 durante seis meses. O programa Renda Família, para você fazer a sua inscrição, é lá no site da Prefeitura, www.goiania.go.gov.br. E a expectativa da Prefeitura é beneficiar cerca de 25 mil famílias. Então já temos 7.500 aprovadas, né? Pra 25, falta aí muita gente ainda. Hoje, dia 24 de março. Vocês acreditam que vão conseguir preencher todos esses cadastros até lá? Porque muitas pessoas questionando até os critérios que foram adotados pra esse cadastro, né? A necessidade ali de um comprovante de endereço, às vezes pessoas que moram de favor, não tiveram acesso, essa questão vai ser revista? Sim, Mariana. E é em primeira mão que nós estamos aqui pra antecipar a toda a população que a Prefeitura de Goiânia, a determinação do Prefeito Rogério Cruz, é beneficiar cerca de 25 mil famílias. E pra isso, tem três pontos que hoje, nesse momento onde já foi disparado mais 3 mil cartões pras casas do beneficiário, que a gente vem em primeira mão aqui dizer que a Prefeitura tomou três iniciativas importantes. A primeira, a previsão era de encerramento das inscrições para agora, no dia 31 de março. E o Prefeito Rogério Cruz já determinou e será realizado a prorrogação do prazo. Será agora para o final do mês de abril. Além disso, um outro elemento importante, a equipe do Atende Fácil, acompanhada da nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, irá para as regiões, para os bairros, fazer a inscrição lá no bairro para que tenha mais facilidade para as pessoas que, porventura, tenham dificuldade de acesso à internet, que façam a sua inscrição. E, por último, a revisão do critério do valor venal do imóvel, para que a gente possa fazer essa readequação e, assim, alcançar mais famílias através do programa Renda Família. E as pessoas que moram, de repente, Zé Antônio, de favor, que não têm um comprovante de endereço para... ou moram de aluguel num imóvel acima do valor solicitado? Excelente pergunta, Mariana. Para que a pessoa faça a sua inscrição, ela tem que ser maior de idade, e esse é um critério. O segundo critério é que nenhuma pessoa do vínculo familiar ou que mora ali naquela residência tenha vínculo formal de trabalho ou esteja recebendo algum auxílio do governo federal, seja pensão, BPC, exceto o Bolsa Família. E um outro critério era o valor de até 100 mil reais no valor venal do imóvel. E vai ser justamente esse valor que será readequado, já está sendo concluído pela unidade gestora do programa. A expectativa é de elevar esse valor do imóvel valor venal até 120, 130 mil reais no seu valor venal. E não importa se o imóvel é próprio, alugado ou cedido. Que fique bem claro, a pessoa pode fazer a sua inscrição no seu nome e considerar, seja a locação, seja a cessão do imóvel. O importante é que o imóvel esteja registrado na prefeitura e feito esse cadastro, ela já estará apta a receber o valor de 300 reais durante seis meses. O investimento da prefeitura de Goiânia é estimado no valor total de 43 milhões de reais. Ou seja, ajudar as famílias que mais precisam nesse momento de pandemia e também aquecer o nosso comércio local, uma vez que a previsão é para ser utilizado justamente aqui no comércio de Goiânia. Obrigado.